Os óculos tornaram-se indispensáveis na vida de muita gente. Além de cuidar da saúde dos olhos, são também acessórios que compõem o seu look. E as Óticas Guariba oferecem aos seus clientes as melhores marcas e modelos em óculos de sol, esportivo, infantil e com grau. Laboratório de alta tecnologia e profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Faça-nos uma visita. E as Óticas Guariba também participam do Natal de Parceiros. Compre os seus óculos, preencha o cupom e deposite na urna. No dia 23, você pode concorrer a um óculos solar ao vivo, direto aqui da Óticas Guariba. Óticas Guariba. Veja o mundo mais bonito. Rua 9 de Julho, 782, Centro. Telefone 3231 9306. Óticas Guariba. E Guariba acontece juntos nesse Natal.